Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimentar o presidente da casa, senhores vereadores, TV Câmara, Rádio Câmara, amigos ouvintes que nesse momento nos acompanham. É com muita satisfação que venho mais uma vez aqui nessa tribuna, onde é um local de debates, de fiscalizações, onde o vereador exerce a sua função justamente com imunidade para buscar melhorias para essa cidade, para estender a mão dos mais necessitados, para estar fiscalizando os órgãos de controle, principalmente os órgãos arrecadadores e aqueles que oferecem serviços relacionados à saúde, à assistência social. Principalmente também no debate de se fiscalizar as obras e o dinheiro público, como está no artigo 31 da Constituição Federal desse país chamado Brasil. Hoje eu venho colocar um pedido para o excelentíssimo prefeito da cidade, que se mobilize junto aos esforços, para a recuperação justamente da massa asfáltica ali do Wilson Guimarães. O Wilson Guimarães é um bairro aqui no centro da cidade, conhecido como Buraquinho, que durante as chuvas torrenciais é um bairro que sofre muito com as enchentes e precisa agora de um cuidado especial. precisa agora de ser sanado aquela questão do esgotamento sanitário, onde aquela população vive há muitos anos ali sofrendo e nós sabemos que a questão do esgotamento sanitário é lei e é lei prevista, é clausa pétrea na Constituição Federal. Também venho trazer um projeto de lei, número 89, e peço aqui aos pares, que possa apreciar que é a síndrome da alopecia aerata, que traz justamente um momento onde as mulheres, onde crianças passam por dificuldades, é uma doença justamente que existe no couro cabeludo, é uma doença que passa de problemas emocionais e as pessoas perdem seus cabelos, as pessoas passam por um período muito difícil e assim muitas delas têm dificuldade até de conseguir um emprego, entram em depressão dentro de suas casas. Então é um projeto diretamente levado a essa massa que sofre e às vezes não tem como dar um grito de socorro, porque não são assistidos por nenhum poder. Não venha me dizer que são assistidos, que é mentira. Não há preocupação com as pessoas que realmente querem a ajuda dos poderes públicos. O que mais nós vemos nesse país é sofrimento, é o grito nesse momento lá no bairro mais distante pedindo alimentação para amanhã de manhã alimentar os seus filhos. Nós vereadores, debatemos, buscamos, criamos projetos, fiscalizamos, mas realmente a grande estrutura orgânica desse país, federação, Estado e municípios, que são as tríplices, realmente não trabalham com afinco para ajudar as pessoas. Sim, os profissionais eles trabalham, sim, os profissionais eles estendem a mão. Venho hoje aqui também falar da complexidade para os senhores observarem. Em toda profissão, cito aqui até a doutora Juliana, que conhece o trabalho, parabéns por ser mencionada aqui hoje, e ao vereador que lhe deu essa menção honrosa. Eu tenho certeza que no seu trabalho a senhora quer dar o melhor, quer ser a melhor. Eu tenho certeza que o taxista, quando trabalha, ele quer ser o melhor taxista. Eu tenho certeza que o homem do campo, que produz e coloca nas nossas mesas a comida, ele quer ser o melhor no que faz. Como o vaqueiro, que cuida da pecuária, como a nossa região é pecuária. Mas o que significa um médico ter suas contas reprovadas pelo Conselho de Saúde? Isso não é discutido, não é debatido. O porquê não se discute que o mesmo médico é o gerente, é o gestor do município de Teixeira de Freitas, e como o mesmo não soube fazer o dever de casa, escrevendo nas entrelinhas ali, mostrando que a capacidade dele como gestor, como médico, está acima de qualquer coisa pautada. Não desmerecendo a pessoa dele, mas ser reprovado pelo Conselho de Saúde Municipal. As suas contas foram rejeitadas pelo Conselho de Saúde Municipal. É como se o mesmo tivesse que bater um pênalti na final de campeonato e chutasse a bola para a galera. Como o gestor se posiciona dessa forma? E, reprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, os senhores querem discutir a saúde desse município? Como discutir a saúde? Se o mesmo deixa a saúde escangalhada e é reprovado pelas pessoas que justamente... 30 segundos, por favor. Reprovado pelo próprio Conselho, que ali está, para justamente das liberações municipais. Sem mais eu dizer, deixo aqui o pensamento aos senhores, reflitam e vejam se realmente estou certo ou estou errado. Tudo bem, as manifestações são naturais contra a minha pessoa, pois hoje sou o mais xingado, o mais hostilizado, mas não tem problema. O importante é que a minha caminhada é de amor e carinho. Viva Teixeira de Freitas, viva Bahia e viva o Brasil! Obrigado! Obrigado! Obrigado.